Me ajuda a fazer as contas rapidinho aqui. Matemática, ninguém vai enxergar num número diferente. A dose da covaxin seria superfaturada em mil por cento. Ei, você ouviu mil por cento? Vamos arredondar, alunos. Arredondar. Mil por cento, dez vezes mais. Então a dose que custava 15 por tabela, seria 150 dólares. Desculpa, presidente. Eu fui curado pelo Requinol. Deixa eu terminar aqui. 150 dólares a vacina. Vezes cinco reais, arredondando, dá 750 reais por vacina. Para eu poder ganhar um dólar, é isso? Segundo lá o cabo negociador lá junto com... 750. Vezes 400 milhões, dá 300 bilhões de reais. Certo? Eu assinei uma medida do provisório no ano passado para comprar a vacina por 20 bilhões. Agora eu tenho que ser uma de 300 bilhões de reais para... Não tem cabimento. Não tem cabimento. Não tem cabimento. E outra coisa, quando você pega os filtros lá do... Lá do ministério, tem três, quatro filtros dentro do ministério. O cara que importa, o cara que faz a... que paga, etc. Tem o filtro meu, que eu falei, só compra com a visa. Cansaram de me falar isso aí. Presidente, não foi gasto um centavo. E daí, quando faz a compra com a visa... Bem certinho. Está certo? A Covaxin não tinha passado pela visa. E tem mais. Depois tem a CGU. Por que não tem corrupção no governo? Porque a Controleira Geral da União, que tem um ministro na frente dela, faz um pente-fito da maioria dos contratos. E depois, ainda tem o Tribunal de Contas da União. Como é que você vai fazer uma sacanagem dessa? Só na cabeça de um cara que desvia no seu estado, 260 milhões, como Omar Aziz desviou, é que pode falar isso aí. Só um cara que tem 17 inquéritos por corrupção no Supremo, como o Renan Calheiros faz. E começou. Ela virou CPI da cloroquina. CPI do Ministério Paralelo. Da Copa. Agora já mudou de novo. CPI do Orçamento Secreto, publicado no Diário Oficial da União. É isso que os caras fazem. Daqui a pouco vai ser a CPI do Sérgio Carlinho. O Sérgio Carlinho vai ser o Sérgio Carlinho. Caralho. Não estou reclamando não, tá? Sabia que ia ser assim. Presidente. A missão deu para a gente aí. Tenho certeza que muitos brasileiros estão com o senhor e não precisam partilhar. A maioria. A grande maioria. Se não tiver roubo nas urnas, a sua maioria está com o senhor. Não, eleições do ano que vem serão limpas. Amém. Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições. Amém. Certinho. Daí teve um tweet aí que alguém escreveu para analfabetos de nove dedos. Dizendo que eu roubei as eleições do ano passado. Com uma... Enganei cada uma facada aí. Ele é do popular, presidente. Aliás, eu sou a roubada do senhor, professor. Eu sou Roblox, eu sou Roblox, eu sou Roblox, eu sou Roblox this year.